A exposição Paulo Arrego, José Fadóbides, Arte Religiosa no Feminino é uma exposição que, no fundo, articula a obra de duas artistas, embora em espaços diferentes do museu. Paulo Arrego tem, desde sempre, dedicado a sua atenção à pintura religiosa. E diz-nos, e esta é uma frase dela, que não há nada mais poderoso que os quadros religiosos. Podemos encontrar as exposições-obras dos anos 80 em que já há essas referências, nomeadamente obras inspiradas em livros de historiadores como Jorge Duby, outras onde é muito evidente a construção da sua obra a partir de personagens femininas que se destacaram na Bíblia e em todas as narrativas religiosas católicas. A obra mais importante em que Paulo Arrego estabeleceu essa ligação com essas heroínas cristãs, colocando-as na tela, foi quando foi convidada, em 1991, para a National Gallery, enquanto artista residente. A própria artista criou um painel onde podemos encontrar todas essas santas, virgens, mártires, que se destacam, como ela diz, pela sua coragem. Portanto, aquilo que Paulo Arrego faz ao apresentar-nos nesta exposição tão complexa e tão vasta, que inclui pintura, desenho, escultura e gravura, é dar voz às mulheres, às chamadas heroínas cristãs, como ela lhes chama, e também apresentar outros temas que têm a ver, por exemplo, com os sete pecados mortais, em que as mulheres também reencarnam esses pecados mortais, como a gula e o orgulho. E, portanto, acaba por ser uma exposição que nos traz a sua visão sobre o papel das mulheres, mas sempre num contexto da religiosidade. Relativamente à obra de José Fadóbidos, nós percebemos também que a sua obra integra aspectos de grande originalidade e que também dão voz ao seu discurso feminino, porque a sua pintura acaba por introduzir elementos do quotidiano, da domesticidade, e que têm muito a ver também com o universo feminino. Todas as suas cenas de devocionais e de representação dos temas que lhe eram encomendados, ela acaba por introduzir também aspectos do seu universo feminino. Essa promenorização desses aspectos, que têm muito a ver com o mundo feminino, e que José Fadóbidos soube também integrar na pintura, é muito importante para percebermos como a sua obra é original e se distancia dos academismos dominantes da época barroca. Portanto, aquilo que ela faz é também, tal como Paulo Arrego, inscrever a voz das mulheres na pintura, que não era muito comum, quer no século XVII e ainda no século XX. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti